Você está conhecido, não? Que tal uma turnê particular para uma dama que sabe apreciar? Tenho que admitir, Mike, não é um grande apreciador de arte. O que importa? É um grande apostador. Isso é verdade. É um grande apreciador. Devise quando ele saia. É um grande apreciador. Que tal uma turnê particular para uma dama que sabe apreciar? Tenho que admitir, Mike, não é um grande apreciador de arte. O que importa? É um grande apostador. Isso é verdade. Me avise quando ele sair. Não é um grande apreciador. Não é um grande apreciador. Ou um grande apreciador. Amém.